Santa Cruz, desfalques para a estreia na quarta divisão, Carlos Miguel, boa tarde Miguel. Pois é, Vitor, boa tarde pra você, boa tarde também pro ouvinte da CBN, Santa Cruz vai estrear no Campeonato Brasileiro e tem desfalques. O técnico Leston Júnior está trabalhando neste momento no Arruda, amanhã o treinamento também acontece no José do Reino Maciel e logo em seguida, 12h30, está prevista a viagem para Lagarto no interior de Segipe, onde o Santos estreia no domingo contra a equipe da cidade, o Lagarto, 4h da tarde no estádio Paulo Barreto. Matheus Anderson, atacante, está com edema na panturrilha e está fora do jogo. Ele já vinha sentindo esse incômodo desde o jogo contra o Caruaru City, fez exames de imagem que detectou esse edema. prazo pra retorno, Vitor, seria de uma semana a dez dias, só que os médicos decidiram poupar esse atleta, essa informação inclusive dá conta de que ele sentiu esse edema, as dores aumentaram essa intensidade dessas dores no treinamento da segunda-feira e por isso ele vai ficar de fora. Quem também está fora? O volante Carlos Henrique sentindo dores, vai ser poupado e o goleiro do Santa, Jefferson. Mesma lesão, desconforto na panturrilha direita, tem lesão de grau 1 e está fora. Então, Jefferson, que vinha sendo goleiro reserva e Matheus Anderson, que vinha sendo titular, estes estão fora. O volante Carlos Henrique, este estava sendo pouco utilizado, logicamente que conta como desfalque, seria aí o terceiro, mas era um jogador que não vinha sendo tão bem utilizado, Vitor. Bom, então já temos aí um provável time, Miguel. Quem vai ser o substituto do Matheus Anderson pra você? Olha, está pintando aí a vaga pro esquerdinho, né? Atuando como um dos pontas, com o Matheus na outra ponta e o Rafael Furtado, ele jogando como um jogador centralizado. Se fôssemos montar uma equipe agora do Santa Cruz, aí nós teríamos o Clever no gol, Marcos Martins, aí tem a opção de zaga Eduardo Guedes, Alex Dudu Mandai na esquerda, Gilberto, Eliezer, pode ser uma opção ao lado do Tarcísio, aí vem o esquerdinha, Rafael Furtado pelo meio, Matheusinho pela outra ponta. Muito bem. Bom, classificação do Retro favoreceu o Santa Cruz? Como, Miguel? Demais, Ritor, demais. O Retro se classificou a final do Campeonato Pernambucano ao lado do Náutico pra disputa da grande final, e aí, com isso, o Santa herda a vaga da primeira fase na Copa do Brasil do ano que vem. Como o Retro já era o semifinalista, já havia passado. Se fosse o Salgueiro, o finalista, aí não. O Santa perderia a vaga. Como é o Retro ao lado do Náutico, o Retro acaba passando essa vaga que seria da primeira fase para o Santa Cruz, que vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Um detalhe, o Santa já tinha garantido, mesmo com a eliminação das semifinais, a vaga na pré-Copa do Nordeste do ano que vem. Mesma coisa que aconteceu esse ano, né? Aquele jogo no Arruda, que o Santa não conseguiu a vaga. Foi logo no comecinho da era Leston Júnior, né? Então, o Santa vai de novo disputar a pré-Copa do Nordeste do ano que vem. Essa partida, a gente supõe, Vitor, que deva acontecer em meados de dezembro deste ano. Mas ainda não tem, logicamente, o adversário, porque a CBF vai organizar toda a competição ainda lá pro final do ano. Com detalhe, como nós temos Copa do Mundo no Catar, novembro e dezembro, tô supondo, aí é uma suposição do repórter, que isso deve acontecer na segunda quinzena de dezembro, lá depois da Copa do Mundo. Vamos ao seu convidado, Miguel. Vamos lá, Vitor, pra gente trazer detalhes em relação a esses desfalques do Santa Cruz, até porque o Santa Vinha, nessa montagem do time, pra estreia na Série D, tem venda de ingresso pro jogo da semana que vem, e a gente vai ouvir o médico do Santa Cruz, Tiago Guerra, falando justamente dos desfalques da estreia no domingo. Bom, o atleta Ítalo encerrou o tratamento do DM, já foi entregue ao departamento físico, e hoje está totalmente integrado ao grupo que tá treinando com o professor Lester Jui. Então, atualmente, no departamento médico, você passou pra mim dois atletas, iniciando pelo goleiro Jefferson, que é que tem o goleiro Jefferson, desde quando que ele tá no DM? É, o Jefferson sentiu desconforto na ponturrilha direita. No treinamento da segunda-feira, foi realizado o exame de imagem, o atleta, onde foi detectada uma lesão de grau 1 na ponturrilha direita, e o atleta segue conosco no departamento médico, submetido a reavaliações diárias para novos prazos futuramente. O outro atleta é o atacante Matheus Anderson, também desde quando ele tá por lá, como é que ele se encontra? Sim, o Matheus também foi uma lesão na ponturrilha, sentiu a ponturrilha esquerda, no treinamento também, no segunda-feira, onde realizamos o exame de imagem no dia de ontem, detectamos a lesão também de grau 1, e o atleta sai conosco, exclusivamente do departamento médico, nessa fase, submetido a reavaliações diárias, para que a gente também possa ir divulgando mais prazos da evolução do atleta ao longo da semana. Pronto, tá aí o médico do Santa Cruz, Tiago. Duas informações pra fechar. Santa vem em busca, está em busca de um atacante, aliás, um não, dois, e um desses atacantes, Vitor, surgiu a informação, inclusive, hoje, até com o apoio aqui do nosso colega Ricardo Luiz, a informação de que esse atacante, um deles, pode ser o Wesley, do Salqueiro, inclusive, atuou ontem no jogo na Arena de Pernambuco. O Wesley Matos da Silva tem 27 anos, é natural do Rio de Janeiro, é atacante, 11 jogos com a camisa do Salgueiro este ano, um gol marcado e uma assistência. A informação que se tem, inclusive, é que este jogador deve se apresentar na próxima segunda-feira, no Arruda, para a realização de exames, assinatura do contrato, e só depois, logicamente, o Santa iria divulgar, anunciar a contratação. Lembrando que já falamos dos dois primeiros reforços, já estão treinando normalmente, e estamos de olho do BID para a regularização desses atletas que chegaram a essa semana. E uma última informação para fechar, Santa Cruz está tentando, junto à TV Nova Nordeste, uma viabilização da transmissão da partida de estreia contra a equipe do Lagarto. A transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B vai ser feita por uma plataforma de streaming, a InstaFootball, que vai ser a responsável pela exibição desses jogos e fazer a análise estatística das partidas, e esta plataforma de streaming estaria negociando com a TV Nova Nordeste. Inclusive, uma informação dita no ar, no programa do Adeval Barros, na TV Nova. Mas, por enquanto, nenhuma confirmação da exibição do jogo do Santa Cruz em TV aberta, e sim apenas por essa plataforma de streaming. Obrigado, Miguel. O Botafogo confirmou um novo reforço nesta quinta-feira. O meia Lucas Fernandes. O jogador foi emprestado pelo Portimonense de Portugal, chega ao Rio de Janeiro para ser mais uma opção para o setor de criação. O clube anunciou...